Onde eu nunca estava procando O que é que eu nem caixi, eu nunca favori A lágrima de 5% Bem no meio da senhora, se desculpa no agrão Eu via parcela e perdoou Seu estado numa varanda e escutou Rádio quento, uma canção do Rosalim Cada bom que tá meio rindo, cada bom que tá cheio O que vai pro fim? Que bom que ela de caixi, a minha casa do dia É o sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, amar o filho e até do amor Que bom que ela de caixi, a minha casa do dia É o sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, amar o filho e até do amor Que bom que ela de caixi, a minha casa do dia É o sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, amar o filho e até do amor Que bom que ela de caixi, a minha casa do dia É o sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, amar o filho e até do amor Que bom que ela de caixi, o pai dessa moça é gringo, amar o filho e até do amor Te quero te mandou, até do ano que vem Vou descer a cena, te levo morena Depois vou pro rock, te levo também Me derrindo para o choque do meu estrateiro Se o caminho é um derrindo e já